Acompanhe a leitura. Ele pegou emprestado, mas os juros desse empréstimo. O montante foi de R$ 29.000,00 e o capital de R$ 20.000,00. A taxa de juros é o que nós desejamos descobrir. O tempo de aplicação informado foi de 1 ano e 3 meses. 1 ano tem 12 meses, mas 3 meses é igual a 15, ou seja, o tempo total da aplicação foi de 15 meses. A primeira coisa que nós vamos precisar é substituir esses valores na fórmula, mas preste atenção. Nós temos o tempo, nós temos o capital e nós queremos descobrir a taxa de juros. Mas para isso nós vamos precisar descobrir o valor dos juros, quanto rendeu a aplicação. Das aulas anteriores eu já demonstrei que o juros é igual ao montante menos o capital. Ou seja, nesse caso, os juros é igual a R$ 29.000,00 menos R$ 20.000,00. Ou seja, os juros dessa aplicação após 15 meses foram de R$ 9.000,00. Identificado isso, é possível iniciar a resolução da questão. Vamos substituir na fórmula os valores. O juros é R$ 9.000,00, que é igual ao capital aplicado de R$ 20.000,00, multiplicado pela taxa que eu quero descobrir e multiplicado pelo tempo, que são os 15 meses. Tudo isso, dividido por 100. Muito bem. Das aulas anteriores nós já sabemos que eu posso cortar um zero em cima, um zero embaixo, um zero em cima, um zero embaixo. Estou simplificando essa equação. Copiando novamente, R$ 9.000,00 é igual a 200 vezes I vezes 15. Substituindo aí, aliás, trocando a ordem do I e do 15 apenas para facilitar o entendimento, fica 200 vezes 15 vezes I. Observe que tanto o número 15 como o número 15 estão multiplicando o número I. Como o I é a nossa incógnita e nós precisamos isolá-lo, deixá-lo sozinho para poder calcular o seu valor, e o número 200 e o número 15 estão multiplicando o I, eu passo para o outro lado da equação, dividindo. Ou seja, a taxa de juros I vai ser igual a 9.000, dividido por 200 vezes 15. Simplificando, e copiando novamente, nós obtemos que a taxa de juros I é igual a 90, dividido por 2 vezes 15. 2 vezes 15 é igual a 30. 90, dividido por 30, se quiser, para simplificar, posso cortar os zeros. 9 dividido por 3 é igual a 3%. 3% ao quê? Ao mês, ao ano. Veja bem, se nós utilizamos o tempo em meses, a nossa taxa de juros também está ao mês. Voltando nas alternativas, encontramos 3%. Espero que tenham gostado, muito obrigado.